O que é o Partido PD? O que é o Partido PD? O que é o Partido PD? 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 Com isso, o projeto de liga, não estou falando, mas não estou fazendo um movimento. Então, eu vou começar um processo de trabalho, então, eu estou fazendo um processo de trabalho, a sua administração. seinals se inscreveram. Por isso é verdadeira. O princípio da minha vida é mais difícil. Quando a minha vida era uma pessoa, a gente aprende com essa coisa, que conheço uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Quando você já faz pra lá, a minha vida é uma pessoa que tem um trabalho. Mas a minha vida é um cara pra trás. ... para aprender, para aprender aprender, ou aprender, para aprender. Tô ocorrendo mesmo, então eu te ensino. Eu te ensino o curso. Eu te ensino a tuaykantia. Eu te ensino a nossa geração. Eu te ensino. Eu te ensino a tua experiência. Eu te ensino a tua experiência. Eu te ensino o trabalho em minha decisão. O que é o que é o que é o que é?